Música Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Vida Pública e hoje vamos contar a história de Abner Melo Silva, ele que é o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito da ETRAN. Apesar de ser jovem, 32 anos, já tem uma longa carreira pública aqui no Estado de Sergipe. Quero agradecer a sua presença por estar aqui nesse momento e contar um pouco da sua história. Obrigado, Tiago. Estou à exposição. E a gente vai começar já desde a infância, trazendo toda essa trajetória que fez com que você chegasse até esse patamar de diretor estadual do Departamento de Trânsito, esse órgão tão importante que muito arrecada para o Estado de Sergipe, que é o DETRAN. Sua infância, Abner, você é natural de Aracajú, mas a sua infância toda foi no município de Nossa Senhora das Dores, é isso? Isso mesmo. A minha infância todinha, ela decorreu no município de Nossa Senhora das Dores, onde lá vivenciei várias aventuras. Tenho orgulho de dizer que sou dorense. Dores é uma cidade muito receptiva, uma cidade que se localiza no centro mesmo do Estado, iniciando ali a Rota do Sertão. É uma cidade muito convidativa, além de ter várias belezas naturais. Você, como um menino que, podemos dizer assim, que foi criado nos costumes da área rural do Estado, você sabe muito bem o que é ter uma infância saudável, não é, Abner? Justamente, Tiago. Tiago, a vivência no interior lhe dá muitas memórias. Então, viver em dores, eu acho que me modulou como um homem hoje. Se hoje eu sou um homem, se eu cheguei ao patamar que eu cheguei de poder ser diretor-presidente de um órgão, de uma autarquia especial tão importante para o Estado de Sergipe, que é o DETRAN, eu acho que a vivência no interior me incredibilizou para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Lógico que com a educação mindada pelos meus pais, me deram esse suporte, não digo intelectual, mas eu digo sim de educação para poder hoje comandar um órgão tão importante para o Estado de Sergipe, que é o DETRAN. O que é que você lembra da infância, os costumes, a rotina, você quando era criança mesmo, ia para a escola, ia para o sítio, como era a sua vivência diária? A minha vivência no interior, como qualquer vivência de quem residiu no interior, é aquela coisa, você sai da escola, você acorda cedinho para ir para a escola e após o almoço, em família geralmente, quem mora no interior tem a oportunidade de almoçar com a família, com seus tios, com seus avós, era subir uma bicicleta, ir até um sítio do meu avô, esse sítio no povoado de João Ventura, e lá, por ser uma cidade tipicamente voltada à agropecuária, a gente iria e passava vendo vários animais, vendo bois, vacas, o manejo realmente com o gado de corte, o manejo com o gado de leite, e isso me traz ainda até hoje várias lembranças, vários momentos subindo em pés de manga, subindo em pés de jaca, comendo a jaca embaixo do pé, e isso realmente é muito bom, é muito gratificante poder saber que eu tive essas memórias e é uma das coisas que eu quero passar para a minha filha. Isso é o que traz de mais importante, só quem tem a oportunidade de viver essas rotinas é que sabe a beleza que é viver com os animais, com a natureza, respirar o ar puro, estar ali lidando com essas situações que realmente só engrandecem, e traz à tona aquela questão do profissionalismo, de ter o cuidado com o próximo, com os animais, de uma forma geral. Abner, seus pais, conta para a gente, o que é que eles fazem? Então, meu pai é militar aposentado, trabalhou na Assembleia Legislativa durante a maior parte da sua vida, hoje está na reforma, teve quatro mandatos de vereador pelo município nacional das dores, então ele deixou um legado muito grande lá, não no setor político apenas, mas também como cidadão e como ser humano. Meu pai é visto como um homem de bem na cidade e eu tenho muito orgulho de dizer que sou filho de Ferreira, onde quer que eu chegue, eu sou muito bem recepcionado. Minha mãe, uma servidora pública também, dedicadíssima ao lar, dedicadíssima à família, é a base de tudo. Então, minha mãe foi aquela mulher guerreira e destemida que segurou quatro filhos, os educando e os formando junto com o apoio do meu pai, lógico, que financeiro. Na hora da educação, quem era mais rígido? Tiago, meu pai, realmente naquela época, era um homem muito rígido, até hoje, né? Pelo fato de ser militar, ele sempre teve aquela força de vontade de um dia ver seus filhos formados e ele sempre dizia, eu posso morrer amanhã, mas eu só morro depois que ver todos os meus quatro filhos formados. No seio familiar, como era a convivência sua com seus irmãos, com seus pais dentro de casa? Como era que aconteciam os momentos em que todos estavam juntos? Como qualquer família, né? Eu acho que como qualquer família que tem uma base educacional muito bem fundamentada, né? Nós somos quatro irmãos, três homens e uma mulher. E, lógico, muitas brigas, né? Irmão, geralmente, acaba brigando até por conta de um biscoito, uma tartuguita, que acaba um comendo a tartuguita do outro. Mas, em suma mesmo, sempre foi um bom relacionamento entre os quatro irmãos, todos se dão muito bem, graças a Deus. A gente teve sempre uma base familiar muito forte, muito unida, não só entre a própria família, né? Pai, mães e irmãos, como respeito aos avós, aos tios, aos primos, que sempre tiveram uma união dentro da nossa residência, em festas de familiares, reuniões familiares, que eram constantes lá no município da Senhora das Dores. As brigas entre os irmãos sempre acontecem, né? Aquela coisa, a gente briga com o irmão, mas não quer que ninguém fale do nosso irmão, né? A gente comprou uma briga aí. A gente pode brigar, mas não aceita que ninguém brigue com ele, né? Isso aí é fato. Ah, Brin, quem mora no interior tem essa facilidade de morar muito próximo da família, né? Sempre tem um avô, um tio bem próximo, né? E todo o trajeto é feito a pé, a bicicleta, a cavalo. Então, sempre é uma convivência como se todos que morassem nesse mesmo município fossem parte da nossa vida, né? Claro, claro. Na verdade, Tiago, morar no interior, morar em uma cidade com pouco mais de 25 mil habitantes na época da minha infância, me trouxe a oportunidade de conhecer as pessoas a finco mesmo. Então, assim, eu sabia quem era o tio João, eu sabia quem era a tia Maria, eu sabia quem era o João da Budega, eu sabia quem era o Antônio Coutia do Cartório, eu sabia quem eram as pessoas, quem eram os ex-prefeitos, os ex-vereadores, né? A gente tinha essa facilidade e essa convivência diária com essas autoridades que passaram pelo município. Então, a gente sempre foi muito educado, meu pai sempre teve muito esse controle com os filhos de manter uma educação, eu não vou dizer uma educação rígida, mas uma educação dentro dos princípios e dos valores da família, que é o que a gente espera que os nossos filhos também mantenham. Então, assim, era muito normal, muito comum, enquanto caminhava pelo município, até de bicicleta, indo comprar pão, a gente pedia a benção a todo mundo. E um senhor mais velho, benção tio, oi tio, tia. Todo mundo se conhecia pelo nome também, né? Todo mundo se conhecia pelo nome, e quando a gente não lembrava do nome, era tio, né? Tio e tia, a gente tem um monte em Dores. E eu tenho satisfação e alegria de dizer que a minha família em Dores não é só a família Ferreira, é a família Dorence, que eu considero como a família do meu coração. E eu sou suspeito de falar, porque eu sempre conheci essa história, a gente conviveu muito próximo, na mesma rua, lá em Dores, e sei muito do que a sua família representa para a cidade de Nossa Senhora das Dores. E falando justamente sobre essa questão, seu pai passou 16 anos numa política, né? Foi quatro vezes vereador de Nossa Senhora das Dores. Como era a rotina na sua casa? Apesar dele ser policial militar, ele tinha essa outra atividade política no município, sua casa sempre muito cheia, né? As pessoas frequentando sempre muito sua casa. Como é que você visualizava isso na juventude, na sua infância? Tiago, isso sempre, para mim, foi uma questão de saber priorizar as coisas. Meu pai, por conta da política, ele sabia dividir o momento da política e o momento com os filhos e com a família dele. Então, mesmo a nossa casa estar completamente lotada de pessoas, o dia a dia do político, o dia a dia de um vereador é justamente, por estar mais em contato com o povo, com a situação, com as pessoas que estão em situação realmente de pobreza, é muito maior do que o dia a dia de um prefeito, do que o dia a dia de um deputado federal, de um deputado estadual, né? O vereador, eu costumo dizer que ele é a porta, né? A casa do vereador é a porta da necessidade da pobreza da região. Então... É muito mais fácil bater na porta do vereador do que o prefeito. Justamente. Porque o vereador, são 11, né? Em termos de Nossa Senhora das Dores, nós temos 11 vereadores. Então, a cidade, por ser pequena, os 11 moram próximos. Então, infelizmente, a necessidade do cidadão, as necessidades básicas, eu digo isso, não a questão só do assistencialismo, mas a questões mesmo meramente políticas. Então, o cidadão, ele quando quer ter um pleito seu político, eu digo, a implantação de um quebra-mola, que seja feito algum projeto beneficiando uma comunidade com relação a arborização daquela região, eles vão, geralmente, procurar diretamente o próprio poder legislativo, o próprio vereador em sua residência do que o prefeito, né? Eles procuram a casa do vereador, eles não procuram a Câmara de Vereadores, eles procuram a casa do vereador. O gabinete acaba sendo a casa. O gabinete acaba sendo a casa. E isso pra você, como era visto? Você entendia como natural? Você também ajudava seu pai nesse processo? Acabava que muitas vezes, olha, Abner, isso aqui resolva pra mim, que eu tenho outras demandas. Acontecia dessa forma? Claro, claro. Dentro da minha casa, meu pai teve quatro filhos, eu sempre me destaquei politicamente. Eu sempre gostava mesmo de atender a população. Isso, pra mim, era um dom, a credibilidade a qual a população me confiava, através do meu pai, lógico. Mas, assim, meu pai, ele sempre me deu muita responsabilidade com os eleitores dele, não só com os eleitores deles, mas, sim, com toda a população do Orense que nos procura. Eu acho que o político, ele não é eleito apenas pelos seus eleitores. Lógico que ele ganha uma eleição pelos seus eleitores, mas, a partir do momento que ele assume a responsabilidade de um mandato, ele vai administrar pra toda uma comunidade, pra uma cidade, pra toda uma população. Então, a demanda era muito alta. Não tinha como meu pai abarcar aquilo tudo sozinho. E, graças a Deus, com os conselhos dele, com a educação que ele me passou, eu consegui, assim, conseguir ajudar na forma do possível, dentro da minha limitação. E você, na infância, já vislumbrava um cargo político, mãe? Eletivo? Sempre sonhei. Eu sempre sonhei ser prefeito da minha cidade, sempre sonhei ser vereador. Eu achava muito bonito o poder legislativo em si. A forma de ajudar as pessoas, né? A forma de ajudar as pessoas. Lógico que, por se tratar de uma cidade pequena, o assistencialismo se torna o primordial, se torna o fator primordial mesmo de um crescimento político. Porém, eu tinha uma visão diferente. Eu achava que o assistencialismo pode continuar, mas nós temos que ir pra uma técnica. Então, quando eu tive a oportunidade de ser vereador por Nossa Senhora das Dores, a minha base era técnica. Eu queria fazer projeto, eu queria ver quais eram os projetos relevantes pra minha comunidade, e assim eu fiz. Eu fui vereador, estive vereador em Nossa Senhora das Dores no último pleito, no último mandato. E conseguimos aprovar em volta de nove a dez projetos de relevância pra comunidade do Norenço. A gente vai comentar sobre isso mais na frente do nosso programa, justamente sobre essa parte da sua vida como mandato de vereador da cidade. A sua primeira escola, você lembra? Claro, nunca se esquece. A gente lembra da primeira escola, da primeira professora, a gente se apaixona geralmente pela primeira professora. E isso foi muito importante também no meu crescimento, a primeira escola a gente nunca esquece. Conta pra gente como foi, você lembra? Fala pra gente o nome. Lembra, claro. A primeira escola, na verdade, Tiago, eu morei no Conjunto João Alves, em Socorro. Eu passei seis anos da minha vida, do meu nascimento até os seis anos, no Conjunto João Alves. E a primeira escola que eu estudei foi a Escola Nossa Senhora da Glória, que até hoje se encontra lá na Rua 10. E a professora era a professora Joelma. Foi uma docente maravilhosa que, com ela eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi muita coisa com a professora Joelma. Então, até os seis anos de idade, você morava em Socorro, mas aos finais de semana estava em Nossa Senhora das Dores. E depois dos seis anos, você fixou residência lá em Dores mesmo. Fiquei ser residência. E aí foi estudar com a escola. Fui estudar em Dores na Escolinha João Paulo II, da professora Vandete. Isso. A professora Vandete também tem uma escolinha particular lá, uma escola de excelência, que até hoje existe. A escola conseguiu se manter, mesmo diante de tantas crises que o Brasil passou. E a escola cada vez mais crescendo. Dores hoje é excelência em educação. Nós temos tanto a escola de Vandete, como também nós temos uma escola da rede Senec. É uma rede enorme que fez parte de vários estados do Brasil e que, infelizmente, hoje, por conta de algumas crises nos estados, se encontram em poucas localidades ainda. E aí você foi para o João Paulo II, fez até o ensino fundamental lá. Cursei um ano no João Paulo II, cursei a quarta série com a professora Rosana. E depois da quarta série, na época a gente chamava ginásio. Ginásio, isso. Na quarta série eu já migrei para o ginásio na Senec. Certo. Na época ainda sob a coordenação da professora Bebetta. E aí estudou todo esse período lá. E você, durante essa fase que você já estava no ginásio, muitos jovens já costumam pensar no que será no futuro. Você tem um dono na política porque já tinha dentro de casa seu pai, que era vereador do município. Mas político não é uma profissão. E aí você decidiu já, nessa época, por ter essa facilidade de comunicação com as pessoas, estudar o direito, já pensava dessa forma. Como foi? Então, Tiago, no primeiro grau do ginásio, na época até a antiga, oitava série, eu não tinha ainda vocação, não sabia qual seria a minha vocação profissional. Achava lindo a política, tinha política como um patamar realmente para poder seguir os passos do meu pai, mas nunca vi política realmente como profissão. Política seria uma missão a mim confiada caso eu conseguisse chegar lá. Quando eu migrei para o segundo grau, na Senec, eu comecei a identificar que eu tinha uma facilidade de conversar com a população, eu tinha facilidade de entrar em conversas e sair de conversas. Então, daí eu comecei a ter um interesse pelo direito. E, Dores, nós temos o ícone do direito aqui no Estado de Sergipe, que é o professor José Lima Santana, que hoje é padre da igreja aqui da catedral. Então, o professor José Lima Santana, de certa forma, foi uma das autoridades que me levou, que instigou essa vontade minha de fazer direito. Então, quando eu terminei o segundo grau, eu tinha isso comigo. Se eu for fazer um curso superior, esse curso será direito. Como eram você as amizades da juventude? As amizades do interior são perfeitas. A gente briga agora hoje, amanhã já era amigo novamente, e depois brigava novamente e virava amigo depois. Infelizmente, isso não é uma realidade atual. Nós temos que entender que o mundo está passando por um movimento um pouco até desafiador para os novos jovens, mas na época do interior era muito bom. A gente não tinha essa maldade que existe hoje em alguns setores da sociedade. A gente via tudo como um momento. Se brigava hoje por conta de um futebol, à noite eu já estava bebendo um guaraná na barraca de Gilson Lanche. Ou no cachorro-quente-dizé. Ou no cachorro-quente-dizé. Então, era uma amizade sadia, que até hoje, graças a Deus, eu consigo levar todos no meu coração. Você decidiu fazer o direito no segundo grau, como você levou como exemplo o Padre Zalima. E aí, passou de imediato? Sua família correspondeu positivamente em relação à escolha do curso de direito? Então, Tiago. Na época, a minha família, uma família de classe média, com quatro filhos, tinha muita preocupação com relação às despesas do lar. Porque, para você manter quatro filhos em uma faculdade, não é fácil. Então, eu tentei, por dois anos de direito, na Universidade Federal de Sergipe. Na época, ficava sempre batendo na trave, não conseguia entrar. E, nesse meio tempo que eu estava tentando fazer o curso de direito, eu falei, não, eu não tenho condição, não estou conseguindo. Houve uma frustração inicial. E falei comigo mesmo, eu tenho que trabalhar. Foi nesse momento que eu abdiquei um pouco desse sonho de virar um advogado e abrir um pequeno comércio. Começou a ser empreendedor. Comecei a ser empreendedor. Essa história nós vamos contar daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre a sua fase como dono de uma loja, um comércio, lá em Nossa Senhora das Dores. Daqui a pouco a gente volta para contar esse assunto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL